Paciente com 90 dias de evolução, cirurgia liposcultura Ultra HD associado com tecnologias e remodelamento costal. O paciente no dia da cirurgia tinha altura de 1,63m e pesava 69kg. Hoje se encontra com 60kg, perdeu 9kg e a medida da cintura, que era 63, passou para 63, era de 69. Teve um ganho de 6cm na região da cintura. Fizemos uma lipoaspiração completa em toda a região do dorso, bilateralmente, na região lateral da coxa, que incomodava nesses culotes, e na parte interna também, que ficava pegando e atrapalhava. A paciente tinha o desejo de ter esse glúten mais arredondado, em coração invertido. Conseguimos colocar essa gordura totalmente nessa região, dando mais volume, deixando ele mais arredondado, bilateralmente. Pegamos essa gordura também e colocamos no músculo os eletores da espinha lombar, fazendo a técnica X-Pine Fat, melhorando essa porção. E na região que fizemos o remodelamento costal, quase que imperceptível, essas duas pontinhas de cicatriz, onde entramos com a tecnologia com o piezo, conseguimos melhorar esse ângulo e essa relação cintura-quadril. Olha só que bacana que a gente conseguiu ainda melhorar essa porção e consegue trazer esse ângulo nessa região. Esse é um aspecto, então, de 90 dias de uma lipoescultura Ultra HD, associada com tecnologias e remodelamento costal da evolução.